Olha isso aqui, gente. Diretora de The Marvels ataca fãs e feministinhas tentam controlar danos em meio ao fracasso do filme. Nossa, demorou, hein? Chamava de raças, homofóbicos. Estava demorando. Nossa! Nossa, mas qual é a novidade? Qual é a novidade? O filme fracassou? Ah, a culpa é dos fãs fóbicos, né? Estava demorando, hein, diretora? Você perdeu o time, estava demorando, porque hoje em dia é moda isso, né? Aqui, o novo filme da Marvel, The Marvels, está enfrentando forte rejeição do público e críticas negativas. É porque tem mulher como protagonista? Não, meu amor! É porque seu filme é ruim pra caralho! Seu filme não é bom, não! Quem disse que seu filme é bom? É porque o filme é ruim. Ele é chato, ele não é engraçado. Olha que legal, né? Vamos lá, ó. Aí, peraí, eu não li tudo, né? Ó, diante disso, a diretora Nia da Costa e outros envolvidos na produção atacaram fãs insatisfeitos. Porque, assim, eles fazem um filme bosta, um filme horroroso, chato, ridículo. A diretora abandona o filme, fala mal do filme, tem vídeos aqui no canal. E se você não gosta, você está errado. Eu te entrego um filme bosta e você tem que me aplaudir. Enquanto os sites feministas tentam controlar os danos. Vocês, feministas, foram assistir o filme? Eu fui, né? Eu fui pra fazer vídeo aqui, porque é meu trabalho. Ah, elogia tanto e nem vai ver a porra do filme. Nem vai ver. Quero ver qual foi a feministia que foi ver. Porque eu fui. Fui trabalhar, né? Essa aqui é a diretora. A bilheteria é decepcionante, gera polêmica entre fãs e equipe. Vamos lá, ó, continuando. The Mavis teve a pior ICER da história do universo cinematográfico. O Mavis, 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 você classificou as críticas como bolhas virulentas. É porque é uma bolha. O filme teve a pior estreia da história da Marvel e é uma bolha que odeia o filme. Não é a maioria. É uma bolha. Ó a cabeça da pessoa. Violentas, racis, sexys e homofóbics. Caramba, agora você não gostar de um filme bosta, você é tudo isso, tudo isso. Tudo que é isso, você é, tá? Já a produtora Sanna Amanat afirmou que a rejeição vem de um lugar de raiva e ameaça às identidades. Não, querida, porque foi uma bosta. Ninguém tem ódio de vocês, não. Ninguém desejou ódio para ninguém no filme. Na minha crítica mesmo, eu falei bem da menina que fez a Kamala. É simpática, menina. Carismática. Tem futuro, menina. Mas o filme é uma bosta. Ela tem futuro num filme bosta. Vai que depois ela consiga um filme legal. Eu torço. Torço. Para ela, para a menina que fez a Mônica, até para a Brilasso, gente. A Brilasso trabalha bem. Aquele filme quarto de Jack. Ela não ganhou um Oscar? Eu não sei se foi nesse filme. A Brilasso tem Oscar, gente. Tá? Então, vamos lá, gente. A Amy Adams não tem Oscar, mas a Brilasso tem Oscar. Entendeu? Eu estou tipo assim. Ai, ai. Há bolhas onde você vai porque pensa, sou superfã, quero existir no espaço da crítica justa. A crítica justa é falar o que eles querem ouvir. Se você tem uma opinião contrária, então você não é justo. Entendeu? Que inclui a crítica civilizada. Nossa, nós nem somos civilizados agora. Depois, há bolhas que são realmente virulentas, violentas e races, e sexys, e homofóbics, e todas essas coisas horríveis. Nossa, você é uma pessoa horrível. Você é um ser humano horrível, porque você não gostou de temáveis. Carai, né? E eu escolho o lado da luz. Ai, ela não é o lado negro da força, gente. Ela não é esparuosa, né? Vem para o lado bom da força. Eu escolho o lado da luz. Essa é a parte do fandom pela qual eu me sinto mais atraída. Meu Deus, mulher, que vergonha. Quer dizer, eu, porque eu gostei desse filme bosta, eu não sou uma pessoa horrível que nem você. Você é uma pessoa horrível. Principalmente você que nem quis ver o filme. Você que não quis ver o filme, não quis dar dinheiro para a Marvel. Como você consegue dormir à noite? Nossa senhora. Sites feministinhas saem em defesa do filme. Diante da repercussão negativa, sites feministas, como The Direct, saem em defesa de The Marvels. Dizendo que a consciência woke do longa é positiva. Muito positiva. E acusou dos críticos e disse, ai, meu Deus, é uma vila moda, hein? Agora eu não posso não gostar de um filme. É um filme. Me entrega um filme bom que eu vou gostar. Olha que legal. Nossa. É uma troca, hein? Me entrega um filme bom que eu vou gostar, hein? Rapaz, olha que legal, hein? No entanto, muitos fãs argumentam que o problema não é a diversidade, óbvio, e sim a baixa qualidade narrativa e excesso da lacração. Gente, quantos filmes com protagonistas femininas nós tivemos ao longo do século? Sabe qual é o filme mais visto da história do cinema? Se você converter a bilheteria deste filme para os dias de hoje, dá quase 8 bilhões de dólares de bilheteria. Sabe qual o filme é? E o vento levou. E o vento levou. Que tem uma protagonista feminina, a Scarlett Johara, baseada em um livro escrito por uma mulher. Que mundo machiste, hein? Aí você fala assim, ah, Luana, porque esse filme foi feito hoje. Um filme de 1939. Que mundo machiste, hein? Nossa, a maior bilheteria da história. Olha que legal. Você pega no argumento aí, né? Você pega no argumento aí a pessoa, não é? Ó, público rejeita personagens em enredos fracos. Eles rejeitam mulheres. Eles dizem, gente, eu sou mulher. Eu gosto de ver uma protagonista foda. Eu amo a Sarah Connor. Eu amo a Leia. Eu amo a Adrienne, lá do rock. Quem não ama, gente? Eu amo. Eu sou mulher. Você acha que eu quero ver um personagem bosta, mulher, na tela? Não quero. Ah, meu Deus, também. Não é porque é mulher que eu tenho que gostar. É um filme bosta, né? O público está cansado dos personagens fracos e enredos cheios de mensagens políticas da nova fase da Marvel. Resta ver se a Marvel irá ouvir as críticas e mudar sua abordagem. Ou insistir na cartilha woke e aflugentar ainda mais os fãs. É Marvel. É Marvel. Está feio para você, minha filha. Não está legal, não. Vamos ler mais comentários? Vamos lá, gente. Muito melhor, né? Emiadas. Muito melhor. Ó, dia 23 arrecadou um milhão e perdeu 960 salas. Meu, é uma bolha, hein? É uma bolha, hein? Isso aí não é a maioria. É uma bolha violenta. Porque você é uma pessoa horrível. Você é um traste se você não gostar de nem Marvel. Olha lá, hein, gente? Né? Ó, o brasileiro. Acho que essa mulher não pega direção de mais filme nenhum. Eu acho que da Marvel, não. Porque ela abandonou o filme, falou mal do filme, falou que dirigiu o filme, não entendia nada daquela merda. Palavras dela, tá? Hum. Ó, o Rafael. Eu não concordo que tá havendo um fim de uma era em que todo mundo ia aos cinemas pra ver filmes de super-heróis. Simplesmente os fãs estão mais exigentes, além dos filmes estarem cada vez piores. No dia desse tivemos aí aquele Homem-Aranha que tem os três Homem-Aranha, gente. Eu levei a minha mãe. A minha mãe adora o Homem-Aranha do Tom Maguire. É só você lançar um filme bom, gente. É só você lançar. ABCD, FGH. Exatamente isso. Baixa qualidade, exceção de lacração. Será que é difícil entender? Quem tá pagando essa conta, gente? Quem tá pagando essa conta, né? Nayara, fala Nayara. Na Marvel DC há personagens negros, mulheres, LGBTs, que incríveis, mas preferem alterar a personagem ou não focar na qualidade. O filho da feiticeira Escalá chega em judeu e é muito legal. Gente, a própria Chihuk, tá? Eu não leio quadrinhos, mas eu vi vídeos de pessoas que leram quadrinhos criticando a série comparado com os quadrinhos. o quadrinho é legal da Chihuk. Gente, se a gente se fizesse igual o quadrinho, porque a pessoa foi contando como que é aquela cena no quadrinho. Nossa! Meu Deus! Né? Ô, Scaroz, não amo não. Não. Não amo não. Tem gente que acha que eu amo Batman vs. Superman, porque eu adoro falar mal do filme. A minha mãe acha que eu amo esse filme. Não amo não, gente. Não amo não, gente. Não amo não, gente.